Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Para quem não me conhece, me chamo Nabila Kennedy, sou bacharel em administração, especialista em recursos humanos e atuo na área de consultoria acadêmica e prestação de serviços acadêmicos há mais de seis anos. Nesse vídeo, como vocês viram aí na descrição, é a orientação para o preenchimento da ficha de acompanhamento de gestão, dos estágios de gestão para todas as licenciaturas, tá? Isso que não é somente para pedagogia, porque a padronização da ficha de acompanhamento é para todos os cursos de gestão. O que oferta a gestão, licenciatura, é essa ficha de 100 horas, né? Então, é bem simplificado. Lembrando, estágio de gestão, o interessante é você colocar sempre 4 horas de vida. 100 dividido por 4 vai dar 25 dias. Tanto na tabela de horários que você vai cadastrar, quanto na sua ficha de acompanhamento, para não te dar trabalho, para você não ficar repetindo data, para você ficar confuso em... sabe, quantas horas colocar, não vai dar erro, gente. Não vai dar. Então, nesse vídeo, vai ser um vídeo muito importante para vocês. Vou estar exemplificando aqui, né? Só não vou seguir a data, porque como já está tarde, é uma e pouca da manhã, eu quero mostrar para vocês como vocês vão colocar a distribuição das horas e a descrição das atividades. Mas, os dias, você pode colocar a data que você começar. Não tem problema, ali eu estou fazendo a data base. Então, é isso, tá? Se inscreva no canal, curta esse vídeo, comentem, deixe suas dúvidas nos comentários, compartilhe com seus colegas, tanto dos grupos de estudos, do WhatsApp, né? Dos seus grupos que vocês têm aí, ou então com seus colegas de turma, ou pessoas que você sabe que está fazendo esse estágio, mas que está cheia de dúvidas também, na ficha de acompanhamento. Lembrando que tem muitos vídeos aqui no canal orientando sobre relatório na educação infantil, nos anos iniciais, o estágio de gestão, outras fichas de acompanhamento, e partes fragmentadas do relatório, tá? Então, não perca. Além de orientações completas do que vai aparecer para você nos estágios, tá? Então, antes de mais nada, roda a vinheta e daqui a pouco, bora para o vídeo. E agora a gente vai pegar a orientação. Nábila, mas o que eu faço? Bom, gente, quando se trata do estágio de gestão, eu tinha até me confundido um pouquinho, mas o estágio de gestão é necessário você colocar 4 horas, porque assim, ó, eu vou abrir aqui na calculadora. Se o estágio de gestão são 100 horas, eu tenho que dividir essas 100 horas exatas. E como eu vou dividir exato 100 horas? 100 dividido por 6 não vai dar o horário correto. Agora, se eu dividir 100 por 4, são 25 dias. Então, é o correto. Você tem que cadastrar, quando aparecer a tabela de horários, 4 horas por dia para fechar os 25 dias certinho. Isso aí pode te atrapalhar se você colocar, por exemplo, 3 horas e 20. Não precisa, gente. Arredonda isso para não dar dor de cabeça. Não quer dizer que se você colocar 5 horas vai dar errado 2 horas, mas se você colocar 4, não tem erro. Vai ficar organizada. Não vai te dar trabalho nem dor de cabeça para distribuir essas horas, tá? Então, eu vou aqui habilitar a edição. Vocês vão preencher a ficha de acompanhamento. Nesse cabeçalho aqui, você vai digitar e deletar as linhas, né? Selecionou a linha aqui. Vai deletando. Vai colocando o nome. E aí, a gente vai focar aqui na parte, que é o que importa, que é a descrição das atividades. Lembrando que eu não vou colocar aqui datas, eu não vou seguir direitinho, porque eu quero mostrar para vocês a divisão da carga horária. Mas a data, você tem que lembrar. Colocar os dias úteis de estágio, de segunda a sexta-feira, né? Sábado e domingo para as atividades que são extras. Porque tem atividades no plano de trabalho, como leituras obrigatórias, como elaboração do relatório de estágio, né? Tem a confecção na produção do relatório de estágio. E outras atividades, sim, que você não precisa ter contato com a unidade escolar e que você pode fazer, sim, nos finais de semana. Mas colocando quatro horas aqui, vai dar certinho. Nem precisa utilizar isso. Porém, nós não vamos focar em data, tá? Vou deixar aqui em aberto, porque você vai selecionar. Pular feriado. Não colocar a atividade que era na escola. para ser realizada no final de semana. Cuidado com isso. E a gente vai focar em horas e vai focar na descrição das atividades. Descrição também, não precisa criar descrições. Você só vai copiar do plano de trabalho e jogar aqui, como eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu vou aqui no plano de trabalho. Aí o estágio de gestão, que é esse, ó. É o de 100 horas. Então, eu vou copiar aqui, ó. Atividade 1, visita a escola. Vou pular só o asterisco. Copiei e colei. Horas realizadas. Duas. Pronto. Aí eu vou fingir uma data. Não vai estar em ordem, tá? Eu vou fingir que será, por exemplo, no dia 8. 8 de agosto. Vou fingir que vai ser essa data aí. Aí, lembrando, eu coloquei 4 horas, né? Eu cadastrei 4 horas, porque tem que ser 4 horas. Nisso, eu vou pular para o próximo. Aqui, atividade 2, leituras obrigatórias. O que eu não posso é ultrapassar as 4 horas por dia. Aí eu vou colocar dia 9. Aí eu coloco 4. Basicamente, é isso. Mas você parece fácil, só que se você não se atentar, você pode confundir. Colocar em data comemorativa, feriado. Atividade que não é para ser realizada, igual a visita à escola, tem que ser durante a semana. Não pode ser também durante feriado. Senão, vai dar um ruim. E se você colocar final de semana, não tem como, gente. Então, se atentem ao calendário. Abre o calendário na lateral, ou usa o celular, e vai fazendo a sua ficha de acompanhamento de forma bem atenta. Vamos seguindo. Aqui, análise do regimento escolar. Dá certinho, olha. São 12 horas. Copiei aqui. Eu vou repetir ele 3 vezes. Colei. E coloco. Data exemplo, tá? Não vamos seguir nessa data que eu estou colocando aqui, não. Porque eu não estou olhando o calendário. 12. Aí, eu coloco, repito também, essas 4 horas. Pronto. Vamos de novo. Atividade de entrevista com a equipe diretiva e equipe pedagógica. E elaboração dos textos. Eu boto até aqui, para não ficar nem muito longo e nem muito sem informação. Do mesmo jeito. São 3. Que são 12 horas, né? Vocês viram aqui, ó. 12. Aí, eu vou repetir essas 4 horas. Pronto. Vou colocar aqui. Tá uma data sequencial, mas você tem que se atentar para não fazer o que eu estou fazendo na data. O resto você segue. Pronto. Aí, eu tenho que colocar aqui. Observação da organização e supervisão da escola. E elaboração do texto. Aí, eu copio isso daqui. São 18 horas. Aí, eu vou copiar. Aí, eu vou copiar. No caso, 18 vai ser 5 dias, né? Porque aqui, ó. E eu vou ter que repetir isso. 4, 8, 12, 16. 4 dias. E 1 com 2 horas. Nabila, mas eu cadastrei lá no sistema e tem uma data final. Se você cadastrou 4 horas, por exemplo, naquela tabelinha de horários e tem uma data final que, se você colocou, por exemplo, dia 3 de agosto e está na data final no dia 30 de setembro, vai sim. Vai ter que bater com as 30. Por isso que não tem como dar erro se você cadastrar dessa forma. Colocou 4 horas, não tem erro. São 25 dias certinhos, tá? Aí, vamos dar sequência aqui. Fingindo datas. Dia 16. Coloca. 17. 18. 19. 20. Pronto. Coloquei. Aí, ó. Aqui já bateu. 4, 8, 12, 16, 18. Fechei as 8 horas da atividade 5. Depois, só vai deletando aqui o asterisco que eu me empolguei e coloquei, né? Aí, a gente vai seguindo. Atividade 6, a observação da reunião pedagógica ou administrativa. 4 horas. Eu não posso repetir o mesmo dia, porque senão não daria certo. 21 de agosto. Aí, eu copio aqui. 4 horas. Depois, elaboração de ata que foi discutido na reunião. Copiei. 22. 2 horas. A gente vai pra outra. Observação da rotina da equipe pedagógica e elaboração de texto. São 6 horas. Essa daqui dá pra gente repetir. Ou seja, se essa atividade do dia 22 aqui, por exemplo, hipoteticamente, eu não coloquei 2 horas, tá a única atividade, sendo que eu tenho 4 horas por dia e coloquei só 2 horas. Essa atividade poderia ser realizada em casa, tá? Mas vamos fazer ela bem organizadinha? Eu vou repetir. Repetir no caso aqui a mesma data com 2 horas. 2 horas. 2 horas. Pra essa atividade 8, tá? Porque como são 6 horas, aí eu já coloquei no mesmo dia com outra atividade 7 e deixo uma, e deixo, no caso a outra, né, com 4 horas, pra fazer as 6 horas aqui. E bota agora a data do dia 23. Deixei a data repetida com 2 horas da atividade 7 e 2 horas da atividade 8. Fechei a atividade 8. Vamos pra atividade 9. Elaboração do plano de ação. Isso daqui também é realizado em casa, mas vamos deixar bem organizadinho assim, porque vai dar certo. Então vocês têm que ficar atentos. É a data e a divisão. Aqui também serão 5 dias, né? Deixa eu até aumentar. Pra você aumentar também linhas, gente, é assim, ó. Vai na tecla Tab, colocando na última linha, e pronto. Vai aumentando. Tá vendo? Depois é só selecionar o que você não quiser. Por exemplo, selecione essas 4. Cliquei com o botão direito e clico em excluir. Aí, pronto. Excluir linhas. Já foi. Aí vamos aqui. Continuando. Na atividade 9, elaboração do plano de ação, que são 18 horas. Aí, vou colocar 5. 5 linhas aqui. Copiando. 4, 8, 12, 16. E 1 com 2, pra fechar as 18. Aí, aqui também. Vou continuando aqui, né? Não vão cometer esse erro, por favor. A gente tá repetindo aqui em vários momentos do vídeo, pra não colocar a data como eu estou colocando. É porque já tá bem tarde, mas eu queria gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês. Já são 1h24 da manhã. Olha. 28 de agosto. Pronto. Já fechei a atividade 9. Vou pra atividade 10. Copiei. A atividade 10 são 6 horas. Aí, dá pra me utilizar aqui no dia 28 também, que eu usei a atividade 9. Eu coloco 2 horas pro mesmo dia. Aí, repito aqui no dia 28. E ainda, coloco aqui no dia 29, as 4 horas, pra fechar as 6 horas da atividade 10. E agora, vamos pra atividade 11, que é a produção do relatório do estágio. São 14 horas. Então, vamos 4, 8, 12. Vou colocar aqui. E mais uma com 2. Fiz 12 horas aqui, né? Na atividade 11. E como são 14, falta mais 2 horas. Aí, eu coloco 2 horas. E vou dando continuidade aqui as datas, né? 30. Aí, vamos fingir que é até dia 30 aqui. Dia 1º de setembro. 2 de setembro. 3 de setembro. Dia 3 de setembro, eu vou repetir novamente. Porque a atividade 12, que é a validação do relatório, só tem 2 horas. Então, eu vou copiar e vou colar. E colocar aqui 2 horas. Pronto. Na ábila, agora eu quero saber. Por exemplo, finalizei a ficha de acompanhamento. Deleto os campos que ficaram vazios. E pronto. Aí, eu vou imprimir essas duas vias, né? No caso, a primeira e a segunda página. E aí, o que acontece? Na ábila, eu quero saber. Não fiz o meu estágio desse jeito que você falou. Não coloquei 4 horas. Como é que eu preciso fazer? Porque eu tenho que identificar algumas atividades que eu poderia usar no mesmo dia. Como eu fiz aqui. Mas, eu quero colocar atividades na escola e atividades que não são na escola. Olha, gente. Aqui eles já indicam. Atividades que devem ser realizadas em campo. O que tiver o asterisco é na escola. Visita a escola atividade 1. Atividade 3, a análise do regimento escolar. Atividade 4, 5, 7, 8, 10 e 12. São na escola. Então, essas daí não tem como você ultrapassar 4 horas. Mas, as que você pode, por exemplo, colocar no mesmo dia. É, visita a escola. Tem como. Se sua ficha é tipo assim. Você colocar 2 horas, 3 horas. Fica bem bagunçada. Aí, você pode utilizar atividades no mesmo dia. Não vai ter problema. Desde que não ultrapasse, essas 4 horas é na escola. E sabendo que no estágio geral, que é obrigatório você não ultrapassar 6 horas de estágio geral na escola. Mas, em casa, você pode fazer várias horas. Não tem problema nenhum. Mas, pega essa orientação que eu estou passando para vocês. Cadastre a sua tabela de horários com 4 horas. Para o estágio de gestão de 100 horas. Para bater os 25 dias certinhos. Tanto na tabela de horários, quanto na sua ficha de acompanhamento. Para não dar erro. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria gravar esse vídeo aqui. Porque essa ficha de acompanhamento é uma dúvida de muitos alunos. E vai servir também para outros estágios de licenciatura, tá? Vou até colocar aqui na capa todas as licenciaturas. Porque o de gestão é a mesma coisa. Então, é isso. Se inscreva no canal. Curta esse vídeo. Compartilhe. E aguardem para os próximos vídeos. Um beijão. E fiquem todos com Deus. E aguardem para os próximos vídeos.